Olá meus amigos apicultores, futuros apicultores e curiosos da apicultura. Tudo bem com vocês? Aí pessoal, chegou mais um, dessa vez na caixa minha, não é na caixa do meu pai. Já coloquei um alimentozinho ali só pra dar um agrado pra elas. Na verdade é mais água do que mel, peguei um melzinho velho que tinha no latão ali, comecei a lavar os latão, mas pra dar aquele gás pra elas, mas já estão trabalhando bem. Chegaram hoje de manhãzinha, aí eu não vi na verdade, quem viu foi o vizinho. Só que tá batendo sol direto na caixa, você pode ver que tem abelha batendo asinha aí pra tentar dar uma resfriada, tem hora que para alguma ali na frente. Mas agora elas vão se adaptando, daqui uns dois dias a gente tira daqui e vamos levar pro piário pra ver o que a gente consegue tirar desse enxame.